Galera, muitas pessoas na comunidade Dragon Ball Sparking Zero têm reclamado bastante do Yadirobe por conta de um probleminha que ele tem ali dentro do seu gameplay que fez com que o personagem se tornasse bastante roubado, né? E a Bandai Namco já tinha prometido ali trazer um pet para poder resolver essa situação e ele finalmente já está disponível. E é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, pois eu vou explicar para vocês essa situação do Yadirobe, o que aconteceu, por que o pessoal estava achando ele um personagem bastante roubado e o que esse novo pet trouxe de mudanças aí para o personagem. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora para mais um vídeo de Dragon Ball Sparking Zero aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confira os últimos vídeos que publicamos aqui no canal referentes ao Mortal Kombat 1 também. Acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos pessoal. Primeiramente, eu vou trazer aqui para vocês uma matéria que eu deixei separadinha aqui, explicando justamente essa situação do Yadirobe que eu acabei de comentar com vocês no início do vídeo. Desde que o game foi lançado aí, as pessoas começaram a jogar as partidas online e tudo mais, descobriram que o Yadirobe, ele tinha um recurso bastante roubado, vamos dizer assim, que permitia ao personagem recuperar sua vida no máximo, né? Então, vamos lá, eu vou ler esse trechinho aqui para vocês que é bem rapidinho e depois a gente passa para o patch que foi divulgado hoje, do Sparking Zero, ajustando o personagem. Vamos lá, ó. O reinado de um dos personagens mais fortes de Dragon Boy Sparking Zero está terminando. A Bandai Namco e a Spike Chance Soft anunciaram que um patch chegará ao game ainda em outubro, que no caso foi hoje, com o intuito de nerfar o praticamente imbatível Yadirobe. No anime, Yadirobe está longe de ser considerado um dos personagens mais poderosos. Entretanto, no novo título, ele é uma escolha poderosíssima por causa de alguns fatores. Primeiramente, ele causa um bom dano aos seus inimigos com sua katana, depois tem a tal Semente dos Deuses. Por cinco pontos de habilidade, que é aquela barrinha azul que vai enchendo ali durante a luta, né? E Yadirobe consegue comer uma Semente dos Deuses, regenerando a sua vida máxima. Além desse fator prolongar bastante o combate, isso ajuda-o a obter vitórias quando o tempo acaba, pois nesse caso, vence quem tiver mais HP. E aí, essa matéria que eu peguei aqui do meu Playstation, eles aproveitaram o embalo para poder comentar sobre os episódios de batalha, ó. Outra mudança importante tem a ver com o modo Episódio de Batalha. A Spike Chance Soft promete um ajuste de dificuldade em certas fases, nas quais o jogador optou por selecionar níveis mais baixos. Talvez o Vegeta Osaru, que é o macacão que vocês estão vendo aí agora na tela, né? Que muita gente, inclusive, ou passou raiva enfrentando. Um dos chefes mais difíceis do game, né? Como eles dizem, passe por um nerf. E aí, basicamente, é isso daqui. Essa matéria que já tem alguns dias, ela foi publicada basicamente no dia 18 de outubro, onde eles mencionam essa questão do patch que estava para poder chegar para a gente e tal. E ele finalmente chegou. Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui para a matéria do comicbook.com, que eles publicaram há pouco tempo para a gente, mostrando justamente essas questões da atualização, ó. Dragon Ball Sparking Zero recebeu sua primeira atualização esta semana. E fiel às palavras da Badainanku, um lutador estava na mira da atualização, Yadirobe. O lutador historicamente decepcionante do Universo 7 se viu no topo do meta do Sparking Zero, graças a uma estratégia brega de Senzu Beans, que são as sementes dos deuses, no caso, né? Que lhe permitiu permanecer saudável nas lutas, para o aborrecimento de seus oponentes, que muitas vezes acabavam desistindo de qualquer maneira, em vez de lidar com suas palhaçadas. A atualização de Sparking Zero cuidou disso e muito mais, embora Yadirobe pareça ser o único foco da atualização no que diz respeito a personagens individuais. Infelizmente, para os jogadores de Dragon Ball Sparking Zero, não temos realmente um conjunto abrangente de notas de patch para analisar nesta atualização. Isso não é totalmente incomum para jogos mais novos como este, especialmente quando se trata de jogos de luta que geralmente exigem notas de patch muito detalhadas para mostrar o que mudou. Mas outros jogos como Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenoverse 2 ainda recebem notas de patch regulares. Então, espero que elas cheguem em breve no Sparking Zero. O que eles estão querendo dizer aqui, pessoal, é o seguinte, que esse patch foi divulgado pelo pessoal da Bandai Nanko ali e nós não tivemos uma abrangência geral de tudo o que foi alterado nesse patch. O que eles trouxeram aqui para a gente, eu vou mostrar para vocês, foram algumas pequenas mudanças, incluindo o foco no Yadirobe que eles mencionaram aqui no texto, mas é bem possível que mais para frente, né? Eles dêem uma atualizada lá no site oficial do Sparking Zero e tal, trazendo as demais mudanças que eles possam ter feito ali, porque além de melhorias e tal e mudança de personagens, eles costumam comentar sobre bugs, melhoria de usabilidade, qualidade de vida em alguns menus e tal, que eles costumam mexer, né? Mas vamos lá, continuando, que tem um restinho aqui do texto para a gente poder ver. Até lá, temos uma combinação do que a Bandai Nanko já disse que aconteceria na primeira atualização de Dragon Ball Sparking Zero, bem como algumas percepções de jogadores que já viram o que aconteceu com Yadirobe, ou seja, algumas pessoas já testaram o personagem após a implementação desse patch. Começando com o resumo de Sparking Zero da Bandai Nanko, aqui está o que sabemos das próximas notas do patch. Notas iniciais do patch de Dragon Ball Sparking Zero. Melhoria de um problema em que alguns controles param de responder durante partidas online quando controles clássicos são selecionados. Ajuste dos níveis de dificuldade ao jogar certas fases no Episode Battle em configurações de dificuldade mais baixas. Aí a questão do chefe aqui foi mencionada sim, né? Que a gente acabou de ver lá na matéria do meu Playstation que eu trouxe para vocês. Ajuste das estatísticas de Yadirobe e estabilidade operacional melhorada. Ajuste é bem vago aqui, mas jogadores de Dragon Ball Sparking Zero já descobriram um pouco do que aconteceu com Yadirobe. E aí vamos aos detalhes aqui das mudanças no personagem. Sua habilidade da semente dos deuses agora tem um custo de 6 ao invés de 5, aquela barrinha de energia azul que fica enchendo lá durante a luta, né? Quando chegava em 5, a gente podia utilizar a semente dos deuses. Agora precisa esperar chegar no 6. E ele agora começa as partidas com uma contagem de habilidade 0 ao invés de 2, o que já é um nerf bem considerável aí para o personagem também, porque vai demorar muito mais para ele chegar no nível 6 e ele poder utilizar a semente dos deuses. E ele também perdeu metade de uma barra de saúde. Então, essencialmente, ele tem menos saúde no geral e agora achará mais difícil se curar para a saúde que ele tem. Pode haver outras mudanças afetando-o também, mas até que um conjunto mais abrangente de notas de patch seja lançado, é isso que se sabe sobre as mudanças de Yadirobe. Ele provavelmente ainda será irritante em partidas online, já que avistar Yadirobe é bem revelador de como a partida vai ser, mas ele pelo menos não será tão ruim quanto era antes. Agora que a atualização foi ao ar, a Bandai Namco reconheceu que há alguns problemas associados a esse patch que estão sendo investigados agora, ou seja, depois que eles subiram esse patch aqui para a gente, surgiram mais problemas que foram identificados aí pelos jogadores, incluindo alguns relacionados ao próprio matchmaking que já estavam acontecendo antes, pelo que eu estava lendo, pelo que eu estava pesquisando aqui, sobre a questão de encontrar partidas online ali que estavam demoradas para algumas pessoas de algumas plataformas específicas e tal. Vamos lá! Algumas pessoas estão descobrindo que suas classificações de personagem foram redefinidas, enquanto outras ainda estão enfrentando problemas de matchmaking, que eu acabei de falar, o que tem acontecido desde o lançamento de Sparking Zero. Pior ainda, alguns jogadores estão enfrentando dados de save corrompidos, embora não esteja claro se esses dados podem ser restaurados ou salvos depois que o problema for resolvido. Então assim, o jogo está enfrentando realmente muitos problemas desde o seu lançamento, principalmente nessa parte dos saves que eles mencionaram, no matchmaking e essa questão do Yadirobe que eles já deram uma amenizada, por assim dizer, né? Pelo que eles explicaram para a gente aqui dos testes que os jogadores já fizeram, realmente eles deram uma boa mexida no boneco, mas eles têm que colocá-lo agora em uma situação real na luta online ali para poder ver se de fato essa mudança foi bem significativa. Para mim, aparentemente, pelo que eles explicaram aqui, por tudo que eles falaram acerca dele, foi. Então, vamos esperar aí por mais relatos das pessoas e esperar que a Bandai Nanko resolva esses problemas do matchmaking, dados de save corrompido e muito mais que tenha acontecido aí no jogo. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês têm enfrentado algum desses problemas aqui, se vocês passaram raiva com o Yadirobe também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.